Em derrota para o governo, Câmara aprova marco temporal de demarcação de terras indígenas. Arthur Lira liga para presidente Lula e alerta que governo precisa mudar a articulação política. Deputados aprovam texto da medida provisória do programa Bolsa Família que garante adicional do auxílio gás. Presidentes do Chile e do Uruguai criticam Lula por defesa do regime venezuelano e afagos a Nicolás Maduro. Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. Por 283 votos a favor e 155 contrários, A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o projeto de lei que estabelece o marco temporal para demarcação das terras indígenas. O texto segue agora para o Senado.